O professor quer estar na sala de aula, acho que condições dignas. E participaram da nossa Assembleia Geral e decidiram, pela greve geral, os trabalhadores, os trabalhadores de educação. As críticas são legítimas, as várias, mas é isso. O importante é nós buscarmos sempre a unidade da nossa categoria. Não é das pontas nem dos indicados, é dos professores. Nós estamos sofrendo com isso que o governo está fazendo. Nós queremos, nós estamos pedindo aumento, nós estamos pedindo reajuste, é lei. Se é lei para o deputado, é lei para os juízes, também é lei para os professores. Inclusive a categoria aprovou aqui um índice de percentual que é 35%. Hoje a gente está comentando até a unidade da categoria, para que a gente possa realmente juntar esse pessoal e todo mundo pressionar esse governo para que a gente possa conseguir o que a gente está precisando, o que a gente está pedindo. E vamos ficar aguardando a pronta proposta do governo. A classe é unificada. Eu não participo, não sou descanizado, não sou de agonia de prom, não sou de nenhum movimento, nenhum partido. Sou da base. A base que está todos os dias na sala de aula, clamando com melhorias. Não sou nossa, em relação à questão salarial, mas o contexto social que a educação está aí jogada aos ratos. Ninguém está representando o sindicato ou a organização alguma. Fora a mais amigo! Fora a maior, a maior, a maior, a maior! Nós queremos estar na sala de aula, nós não queríamos agredir. Isso é ruim para nós. Só que nós, é o que estamos, nós estamos precisando, né? Ganharmos o pouco mais, é respeito, dignidade. É só isso que nós queremos. A luta de todos e o nosso inimigo comum é o governo do Estado. Os alunos vão ter algum impacto nisso? Não, não vão, porque todas as vezes que nós paramos, depois nós pegamos e damos aula para repor esses dias. É só o governo pagar, porque nem relógio trabalha de graça, né?